E aí, gente? Olha só, eu já tô aqui já com o Cálice de Chocolate, tô aqui com os inscritos, galera. Tô aqui, meu servidor, só que o que que acontece, né? Hoje eu vou tentar, gente, de novo, derrotar o Katakuri lá na continha secundária pra gente poder pegar aquele fragmento de espelho, pra poder pegar a raça V4, entendeu? Só que, simplesmente, o servidor tá lotado e eu não tô conseguindo ninguém pra liberar vaga. Daí eu tive uma ideia genial, cara. E eu falei aqui, gente, que eu mudei de ideia que eu tô indo pro segundo se ia pegar a capa do Barba Negra. Daí o que que eu vou fazer, galera? Eu vou chegar lá onde teleporta pro segundo se ia, vou falar assim, bora! Daí, tipo assim, a galera vai teleportar e vai liberar vaga, daí eu vou conseguir entrar com a minha conta aqui, entendeu? Só que, primeiro, deixa eu pegar aqui um barquinho, porque, assim, eu não vou ir de Porto, né, galera? Que eu tô de Porto aqui, mas eu não vou ir com ela, porque eu quero que a galera vai junto comigo pra gente poder teleportar junto, entendeu? Falar, tipo assim, bora! E aí, na hora que liberar vaga, eu vou entrar com a outra conta, cara. E aí, eu vou spawnar o Katakuri V2 e a gente vai derrotar ele, entendeu? Eu tô aqui com o celular no cantinho, tentando entrar no servidor, né, só que toda hora tá dando servidor lotado. Só que eu vou ficar tentando, e assim que liberar vaga, a gente entra, e aí eu vou poder spawnar o Katakuri V2. E, enfim, a gente vai conseguir, galera, pegar esse espelho, cara. Porque, contando todas as vezes que eu tentei, essa daqui já é a vez número 4. De tanto que tá demorando, tá demorando muito, galera. E eu só preciso desse espelho pra gente poder ir lá fazer aquela missão da Mirage, né, na lua. A gente olha pra lua, a lua vai brilhar, a gente procura a engrenagem. E aí, depois a gente vai liberar a raça V4 lá na continha secundária, cara. E eu já falei aqui que eu vou ficar lá derrotando-se até pegar a chave. Vamos ver aqui, deixa eu tentar entrar aqui pelo celular, pra ver se já liberou alguma vaga e ainda não, gente. Servidor lotado, cara. E, galera, vamos lá ver agora se a estratégia vai funcionar. Deixa eu ver quantas pessoas tem servidor, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comigo. 9, 10, 11, 12. Tem 12 pessoas, eu preciso que libera alguma vaga. Vamos lá, gente. Olha só, a galera já tá indo pra lá e tá funcionando, cara. Eu não acredito. Vamos lá tentar aqui na minha conta. Boa, consegui, eu consegui, eu consegui, gente. Consegui entrar com a minha conta. Uhul! Gente, olha só o Suza que ele falou, kkkkk, GG. Gente, consegui entrar aqui com a minha conta agora. Olha só, galera, minha continha aqui, gente. Lanzituzito aqui, cara. Aqui, galera, a gente vai lá agora derrotar o Katakuri. Já tô aqui com a minha continha aqui, tá vendo? Minha continha secundária, cara. Tô aqui também com o Calice de Chocolate, então agora só falta mesmo de spawnar o Katakuri. Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer aqui um portal pra gente poder ir lá pra terra do bolo, cara. Pronto, agora minha continha já vai pra lá. Calma. Aí, ela não tá indo. Eu fiz um portal aqui nela, porque eu tô de portal nela. E pronto, galera, que é a nossa continha aqui, ó. Deixa eu ver aqui quanto que tá faltando pra mim poder spawnar o Katakuri, cara. Vamos ver aqui rapidinho. Tá faltando 130. E eu já falei aqui, gente, bora que falta 130. Aí, cara, a gente tá quase chegando aos 300 mil inscritos, galera. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você se inscrever no canal agora, você vai ter muita sorte mesmo. Deixa eu te mostrar aqui, cara. Vamos girar aqui uma frutinha? Olha só, vou fazer o seguinte. Eu vou girar com as duas contas e vamos ver qual que vai ter mais sorte. E aqui nessa conta eu ganhei uma frutinha da areia, gente. Que é a frutinha do Crocodile. E eu já tô chegando ali agora com a minha outra conta aqui, galera. Eu tô aqui, ó. Só que eu tô pelo celular, entendeu? E vamos vir aqui girar uma fruta pra ver se vai vir melhor ou pior do que aquela. E eu já tô girando. E, nossa, gente, literalmente. Eu tô girando, cara. Porque olha a fruta que eu peguei, galera. Olha lá a frutinha. Vocês estão conseguindo ver? Calma aí. Opa, rapaz. Calma. Vira pra cá. Eu não tô entendendo pra onde que eu vou, gente. Pronto, aqui, ó. Ó, vocês estão vendo ali uma fruta do giro, cara. Deixa eu ver aqui do outro lado aqui. Aí, pronto. Tá vendo aí, gente? Uma fruta do giro, cara. É, a fruta da areia é melhor. Deixa eu guardar ela aqui. Ah, eu não consigo guardar. Então deixa eu dropar pra cá. E aí, aqui eu guardo, tá vendo? Vou guardar aqui pra depois fazer raid. E aí você faz o seguinte. Deixa o like, se inscreve no canal. Vai lá girar fruta e volta pra me falar qual que veio. Porque agora eu tô indo lá na terra do bolo, galera. Vamos lá na terra do bolo. Derrotar 130 NPC e spawnar o Katakuri V2, cara. Hoje vai dar certo. Eu tô sentindo. Vamos lá. Já vou colocar aqui a fruta da Buda, gente. Pra poder derrotar mais rápido os NPC. Ah, não. O carinha... Ah, o carinha me atacou. Agora eu tô em combate, cara. Mas tá bom. Vamos ver aqui rapidinho quantos que tá faltando. Por que que ele tá me atacando ainda, cara? Eu tô tentando... Eu quero mudar de fruta. Se você ficar me atacando, eu não consigo mudar de fruta, cara. Meu Deus, gente. Vamos sair daqui de perto desse cara pra eu poder conseguir mudar de fruta. Agora eu tenho que esperar o PVP desabilitar, cara. E prontinho, gente. O PVP desabilitou aqui. Deixa eu colocar aqui a minha frutinha da Buda. Vou mandar aliado pra todo mundo aqui. E se eu falar pra vocês que aquele carinha que tava me atacando agora tá atacando aqui a minha conta secundária, galera? Olha onde ele jogou a minha conta lá embaixo, cara. Esse carinha aqui tá meio incomodado, viu, galera? O que que ele tá arrumando, gente? Olha lá. Ele tá tirando vida da minha conta, cara. Vamos ver aqui quantos NPC que tá faltando. 116. Então, bora lá. Se derrotar aquela conta ali, não tem problema. É bom que o PVP desabilita, né? E vambora que tá faltando muito pouco, cara. E, gente, já derrotei um montão de NPC aqui. Então, bora lá ver quanto que tá faltando pra poder spawnar o Katakuri V2. Deixa eu pegar aqui meu cálice de chocolate. E vamos lá, gente. Tô chegando aqui com o Drip e Mama. Vamos conversar com ele. E ele falou que falta 58. Vamos lá, galera. Deixa eu falar pra eles aqui. E prontinho, gente. Falta só 58. E eu aceitei a linha aqui de todo mundo aqui pelo celular que tá na conta secundária. Quer ver? A continha tá aqui, gente, ó. Aqui, galera. A continha aqui. Tá vendo? Tá vendo? Lanzito. Aceita amizade? Claro que eu aceito. Deixa eu aceitar a amizade aqui deles. Porque, assim, o que eu fiz, né, galera? Eu tava com todo mundo adicionado. Só que daí eu falei o quê? Eu fui remover todo mundo e falei assim. Quem liberar vaga, eu vou adicionar. Só que, assim, ninguém tava liberando vaga. Daí eu pensei, cara. O que eu vou ter que fazer pra poder liberar vaga? E, tipo assim, nisso tava faltando derrotar uns 100 NPCs, sabe? Vaga, o que eu vou ter que fazer? Daí veio essa ideia de ir pro Cia 2, cara. E fala que eu tava indo pro Cia 2. E que chegando lá eu ia ficar derrotando Cia Beast pra poder pegar o Fist of Darkness, né? E nisso veio um monte de gente junto comigo e deu muito certo, cara. É óbvio que, tipo assim... Não foi legal fazer isso, né? Porque eu enganei a galera pra poder colocar minha conta aqui. Só que se não fosse isso, eu não ia conseguir entrar com a conta aqui, gente. Eu não tava conseguindo. Eu já tava tentando há muito tempo. Então meio que foi a melhor coisa que eu podia fazer, entendeu? Inclusive, deixa eu ver aqui. Quanto tá faltando? 40, cara. Vamos lá, vamos lá. Vou derrotar mais 10 aqui. Vou voltar pra ficar de olho. Vamos lá, cara. Vamos lá, gente. Só mais 10 aqui, ó. 1 com esse daqui. Bora, 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 bora. Derrotei 2. Derrotei 3. Derrotei 4. Derrotando o número 5 agora. Pronto. Derrotei 6. Tô derrotando o 7 agora. E agora tô derrotando aqui o 8 já. Já tô quase acabando. Só falta o 9 e o 10, galera. Vamos lá. Derrotei o 9. Agora só tá faltando o 10, cara. Tá faltando muito pouco. Que eu vou ficar lá de olho, galera. Então é isso. Vambora, gente. Vou spawnar Gatakuri V2. Ou será que não? Deixa eu vir aqui pra poder conversar com o Drip Mama e ver quanto que falta. Falta 23. E eu falei aqui pra eles deixarem que eu faço, galera. Porque vai que alguém faz alguma coisa que atrapalha, sabe? Tá faltando 20. Tá faltando 20. Vai lá. Vamos lá. Deixa eu vir aqui, galera. 19. Deixa eu falar aqui com eles rapidinho. Eu falei pra eles aqui derrota 3 cada um. Porque assim, no final fica todo mundo parado aqui. E aí ninguém fica derrotando, tá vendo? Só tem um carinha derrotando, cara. E tem mais um Dibuda ali também. E olha só. Tem um cara que tá aqui em cima. Mas, cara, tem que ficar só eu aqui, cara. Tá faltando 8. Boa, boa. Deixa eu falar pra eles aqui. Obrigado, gente. Pronto, gente. Que bom que dessa vez ninguém vai fazer sacanagem comigo. Porque toda vez que eu tentava, sempre vinha alguém spawnar na minha frente, cara. Mas tá bom, né? Tá faltando só 8 agora. Falta 8 ainda. Vamos lá. Tá faltando 8 ainda? Que isso, cara? Ah, é porque só tem um cara derrotando, gente. Ainda falta 8. Que isso? Ninguém mais quer derrotar, cara. Olha só. Já coloquei aqui a minha conta secundária ali, gente. Lá um cituzito. E olha, piratas foram vindo se aproximando do castelo. E tá faltando 4 aqui. Então vai ter raid pirata. Bom que talvez se alguém ia me trollar aqui. A pessoa tá lá na raid pirata agora. E tá faltando só 2. Pronto, galera. Boa, boa, boa. Agora, galera, eu vou ter que pegar o celular aqui, gente. Tô com o celular aqui. Olha aí a conta passando aqui, gente. Agora a gente vai ter que ir lá derrotar o Katakuri V2, galera. Deixa eu chegar aqui com essa conta aqui. Só pra eu poder mostrar pra vocês que eu tô lá, né, gente? Vamos lá. Eu vou ficar daqui de longe pra vocês poderem olhar aqui o que eu tô fazendo, fechou? Ó, aqui vocês conseguem ver a minha conta aqui, gente. Eu tô pelo celular aqui, vocês tão vendo? Deixa eu vir aqui perto de vocês, rapidinho. Inclusive, meu celular tá travando e muito, tá, cara? Mas olha só. Eu tô aqui, gente. Olha aqui na frente. Olha aqui. Vocês tão me vendo? Tá, vamos lá. Vou pegar aqui o combate aqui agora. Ativo aqui o raquim do armamento. E vamos procurar agora o Katakuri V2. Cadê? Onde que ele tá, cara? Já tô aqui atacando ele, gente. Preciso dar muito dano. Meu celular tá travando muito, cara. Meu Deus do céu. Ele tá me pegando ali, gente. E, galera, eu já dei muito dano nele aqui já. Agora eu vou ficar esperando um pouquinho a vida encher, cara. Tô esperando que a vida encher, que eu tô com pouca vida, entendeu? Aí, galera, como é que tá? Pra vocês lá, tá? A fruta da Buda é gigante, boneco gigantão. Só que aqui, nessa conta, eu sou nível 1.500. Então eu tô com pouca vida. Tô com 10 mil de vida aqui só. Então eu só vou esperar um pouquinho encher e já vou ali de novo. Inclusive, galera, eu vou fazer o seguinte. Vamos ir um pouquinho aqui. Porque aqui, como eu tô com a vida cheia... Vamos aproveitar que, enquanto a minha vida tá cheia aqui, eu vou ir atacando o Katakuri. Cadê ele? Ele tá... Não tô vendo. Tá, eu acho que ele tá por aqui, cara. Isso, ele tá aqui mesmo. Eita, galera. Nossa, o P.O.K. Ele é muito forte, gente. E eu não sei se ele tem transformação V2. Eita, ele já me deixou com 5 mil de vida. Deixa eu fugir aqui agora pra vida poder encher de novo. Vou ficar daqui, ó, galera. Vou ficar daqui. Bom que dá pra vocês verem ali, ó. Quer ver, ó? Pronto, ó, dá pra vocês verem o que que tá acontecendo. Porque agora eu vou pegar a minha outra conta aqui e vou partir pra cima dele porque a minha vida já tá cheia, cara. E vocês não tão ligados, galera. Quanto que meu celular tá travando, cara. Travando muito, gente. E agora a gente já tá aqui quase acabando de derrotar ele, galera. Eu vou descobrir agora se ele tem forma V2 ou não. Porque eu não lembro. Se bem que faz pouco tempo que eu derrotei ele. Tipo, que eu tentei derrotar, na verdade. E eu não lembro se ele tem V2, galera. E ele já tá quase sendo derrotado, cara. Quase, quase, quase. E boa, galera. Boa, 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 gente. E eu falei aqui com eles, galera. Vem com a chave. Porque, assim, eu já peguei a chave ali na minha outra conta agora, né. Acabei de pegar ali a chave. E também consegui pegar ainda o tridente do Katakuri, galera. E também o Cachecol. E assim, né. Pra poder usar essa chave, é só você vir aqui nessa casinha aqui, tá vendo? Você entra aqui. Aí você pega esse barulho aqui. Porque não custa nada pegar, né. Aí você vem andando. Deixa eu ver se a galera tá vindo. Eu acho até que eles já vieram, cara. Mas olha só. Aqui tá minha conta secundária. Eu já tô aqui com a chave. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair dessa conta aqui agora. E vou entrar com essa conta aqui no computador. Porque o que eu precisava fazer, eu já fiz. Que eu precisava das duas contas aqui. Porque eu tinha pegado o Cálice nessa outra conta aqui. Tá vendo? Que a minha lanza é normal mesmo. Minha conta, né. E com essa daqui, eu precisava derrotar o Katakuri. Então meio que eu precisei de deixar as duas ao mesmo tempo. Só que agora a gente vai pegar só a outra conta. E vamos atrás da Mireille Ardlong de fazer a missãozinha, galera. Pra poder pegar a raça V4 até que enfim, cara. É isso, é isso. Vamos lá, gente. E prontinho, galera. Já voltei aqui agora com a nossa pontinha secundária. Agora a gente vai seguir nela. E vamos ver o que a gente conseguiu aqui. Que foi o tridente do Katakuri, gente. Olha isso daqui que a gente pegou, cara. Também desbloqueamos aqui a raid da Dogen, né. Que foi aquela chave lá que a gente pegou. Vamos vir aqui rapidinho pra poder ver. Vou passar aqui rapidinho aqui, galera. Pronto. Cheguei aqui já. E aí a gente conversa com esse cientista aqui. E ele diz. Você precisa de ajuda com algo? Sim. Deseja comprar um chip microchip da massa? Não, não. Não vou pagar 2 mil fragmentos agora, não. Até porque eu nem tô de Doug, cara. Mas eu vou fazer o seguinte agora. Pra começar, eu vou colocar aqui a porta. Ou rapidinho. Pronto. Coloquei aqui a frutinha da porta. Pra gente poder se locomover mais rápido. E agora o negócio é achar a Mireille Island. Deixa eu falar aqui com eles. E eu falei aqui. Vamos procurar a Mireille. Bora lá, galera. A gente precisa muito encontrar a Mireille Island. Porque hoje a gente consegue sim fazer a missãozinha de encontrar a engrenagem na lua cheia, cara. Ah, se bem que não precisa ser na lua cheia mais, né? Calma, deixa eu esperar aqui. Vai que alguém quer carona? Se bem que esse cara tá de Ice, gente. Ice fica bugado, viu? Quando eu dou carona pra gente que tá de Ice nesse bauco aqui, geralmente fica fazendo um monte de pedra de gelo. Olha só. É muito bugado, cara. Então eu vou seguir aqui sozinho mesmo. Vamos procurar aqui a Mireille Island. Porque ficando de noite a gente vai fazer a missãozinha, galera. E torcer pra achar a engrenagem. Porque não é fácil não, viu? Fica um monte de fumaça na frente. É muito difícil, cara. Mas acredito que vai dar tudo certo. E, galera, eu tava aqui procurando Mireille. E até teve chance de spawnar. Só que em vez de spawnar uma Mireille, spawnou um Sea Beast, cara. E deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar aqui algo da Burn, né, gente? A gente transforma aqui. Bora pegar o céu, bicho, rapaz. Vem cá, rapaz. Eita, me afundou na água, cara. Ih, tá de sacanagem. O bicho tá pegando pesado comigo, cara. Eu sou nível baixo, gente. Ele tá pegando pesado. Ainda tô nível 1600 ainda. Nem cheguei no 1600, galera. Eu tô nível 1590. Só que, tipo assim... Pra um cara que tá nível baixo, que não tá nível máximo ainda. Até que eu tô muito poderoso. Até porque eu já derrotei Katakuri V2. Ah, eu despertei a minha Buda, gente. Eu não sei se eu despertei... Eu não despertei ela toda, né? Cadê meu barquinho, galera? Acho que meu barquinho... Meu barquinho sumiu. Tá bom, vamos ali pegar outro barco. Deixa eu ver o que mais que eu fiz nessa conta aqui. Eu peguei Mink V3, né? Vou pegar Mink V4. Porque eu já consegui já o espelho. Mais o que? Deixa eu pensar. Eu tô quase liberando o meu Haki do armamento completo. Daí a gente vai atrás das cores lendárias de Haki, entendeu? Eu também consegui... Deixa eu ver. Eu tinha conseguido uma espada lendária do Zoro, né, gente? Que no caso foi a Shisui. Ainda tá faltando a Wando e a Sede, né? Eu acho que é isso. E a gente já conseguiu também Rengoku. Consegui um monte de coisa boa. E já tá ficando de noite. A gente ainda tá procurando aqui a Mireille, gente. Daqui a pouquinho ela aparece aqui. A galera vai avisar. Então é isso. Bora lá, gente. Lanzito o Pirata. Procurando a Mireille Island. Antes era procurando o Sea Beast, né, galera? Só que agora é procurando a Mireille Island. E é Lanzito o Zito o Pirata. Porque essa conta aqui é Lanzito o Zito, cara. Mas vocês entenderam, né, galera? Vocês entenderam aí. E, galera, acabou de espanhar aqui um Sea Beast. Espanaram aqui na frente. Então já tô chegando ali pra poder ajudar a derrotar. Enquanto isso, deixa eu colocar uns pontinhos aqui. Vou colocar um pouquinho em combate, galera. Vou deixar aqui 12 mil pontos em combate. Pronto. E deixa eu ver. Vou colocar mais um pouquinho aqui em defesa também. Pronto, galera. Fiquei com 11 mil pontos em defesa. E mais 12 mil em combate. Então bora lá. Eita o Sea Beast, ele cancelou a minha transformação. Mas agora eu transformei. Bora. E olha só um monte de gente que tá aqui derrotando o Sea Beast. Calma. Tem eu e mais duas pessoas. Mas não assim é muita gente. E pronto, derrotamos. E eu ganhei um nível. Também ganhei 250 fragmentos. Então tá ótimo, cara. E o meu barco desapareceu, gente. Não entendi. Como assim, galera? O meu barco sumiu. Só que aquele barco era meu, cara. Ô, louco, galera. Do nada, cara. Do nada meu barco desapareceu. E olha só. Eu peguei meu barco e o barco do carinha ali sumiu. Eu acho que meio que nós dois se confundimos de barco, cara. Será que eu peguei o barco de alguém e ele pegou meu barco, cara? Ai, ai, viu? E, gente. Agora eu vou dar mais uma voltinha aqui. Vou ficar esperando. Porque, assim, já teve dois eventos, né? Que foi esses dois Sea Beasts. Daí eu vou esperar agora o próximo evento. Pra ver se, talvez, spawna uma Mireille de Island, né? E olha só. Não spawnou, galera. Spawnou mais um Sea Beast. Daí eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar de servidor em servidor público procurando, assim, Mireille, sabe? Porque é muito mais fácil desse jeito. E eu vou mostrar pra vocês a estratégia, cara. Porque eu usei pra poder achar a Mireille na lua cheia. Eu encontrei, tipo, Mireille na lua cheia. E em menos de... Acho que uns 20 minutinhos eu encontrei duas Mireille, sabe? E era na lua cheia, galera. Sendo que agora não precisa mais ser lua cheia. Então vai ser muito mais fácil, entendeu? Então é isso. Eu vou acabar de derrotar aqui esse Sea Beast. E depois eu vou mostrar pra vocês a estratégia que eu uso. E eu acho que procurando, talvez, com uns 10 minutinhos eu consigo encontrar uma Mireille, entendeu? E a gente já tá aqui quase derrotando ele. E pronto, galera. Derrotamos aqui já o Sea Beast. E agora eu vou mostrar pra vocês a estratégiazinha. Só antes, deixa eu dar um salve aqui pro meu inscrito rapidinho. Porque eles me ajudaram muito. O que é isso que tá acontecendo comigo, gente? O que aconteceu aqui, cara? E prontinho, galera. Falei pra eles aqui a estratégia que eu vou usar agora. Falei que de noite eu vou vir aqui pra mim poder fazer raid, né? Junto com eles fazer raid pra eu poder juntar fragmento. E agora vamos lá. Porque aqui a gente vai encontrar a Mireille muito rápido. Fica vendo, galera. Olha só. Vou entrar, por exemplo, nesse servidor aqui. Aí, beleza, né, gente? Cheguei aqui no servidor. O que é que eu faço agora, cara? Simplesmente é só eu ficar grandão aqui, ativar a Buda e... Calma, não. Calma, gente. Tá errado isso daqui. Eu preciso ir lá no porto. Porque é lá no porto que funciona melhor. E eu vou mostrar pra vocês, cara. Vamos lá rapidinho aqui. Só pegar meu barroquinha aqui, galera. E é isso. Vamos chegar ali no porto. Enquanto isso, eu vou olhando assim em volta. Pra ver se não tem Mireille. E pelo que eu tô vendo, não tem. E tipo assim, galera. O que eu faço é chegar no servidor. Daí, tipo assim, eu vou estar sempre aqui no porto. Quer ver, ó? Aí, beleza, né? Cheguei no servidor. Já tô aqui no porto. Eu transformo. Ou então, eu uso alguma coisa pra poder subir. Ó, tipo assim. Eu olho em volta. Daí, eu posso usar meu Shark Me Karate. Pra eu poder subir pra cima. Pra eu poder ver assim em volta, tá vendo? Tipo, pra eu poder ver de longe. E do alto, assim. Se tem alguma coisa, ó. Tipo, vocês podem ver aqui que... Não tem Mireille. Eu tô vendo aqui todas as ilhas e não tem Mireille. Daí, é só mudar de serve e ficar fazendo isso. E rapidinho o encontro. Olha só, gente. Mais um servidor aqui. Já entrei. É só transformar. Olhar em volta assim, ó. Olhei assim em volta. Não vi nada. E eu dou uns pulos assim. Pra ver se eu vejo alguma coisa. E também não tem nada. Tá bom. Vou fazer isso aqui mais algumas vezes. Quando eu encontrar, eu volto com vocês. Fechou? Eu tô vendo aqui, galera. Que eu nem preciso ficar pulando, não. É só entrar mesmo. Olhar aqui em volta. Se não achar, vai pro próximo. Porque se eu ficar tentando spawnar ela, vai demorar muito, cara. E olha só, galera. Acabei de entrar aqui no servidor. Nossa, não foi nem 5 minutos, cara. Eu já achei. Daí agora, a gente vai pra lá e só espera ficar de noite. Vai demorar ficar de noite, gente. Será que vai dar tempo? Ou será que a ilha vai desaparecer, cara? Eu não sei. Mas tá bom. Porque eu não fiquei nem 5 minutos procurando, tá? Pra vocês verem que a estratégia funciona. Sempre que eu trago estratégia aqui, gente. Tipo assim, negócio de estrear fruta, de procurar mirage. E outras coisas também. Vocês podem ter certeza que funciona, cara. Só deixa eu lembrar aqui qual que é o morro que eu tenho que subir, galera. Pra poder fazer o negócio da raça. Eu tô achando que essa montanha é mais alta aqui. Então eu vou ir direto nela. Mas eu não tenho muita certeza, não. E aí, enquanto não fica de noite, eu vou aproveitar pra poder procurar alguma coisa aqui. Tipo, procurar baú e tal. É nessa montanha aqui mesmo. Acabei de me lembrar que é desse jeito que ela é mesmo. Aí a gente vem aqui assim, eu acho. E olha pra lua, enfim. Daqui a pouquinho a gente passa aí. Primeiro eu só vou reconhecer aqui a ilha. Vamos ver se tem algum baú, alguma coisa pra pegar aqui, né? Se bem que parece que alguém já passou aqui antes, cara. Será que essa ilha tá há muito tempo já spawnada? E eu não... Não tem como eu saber. Ahn... Ó, acabei de deixar um baúzinho aqui, galera. Baú bom aqui de fragmento, tá vendo? 105 fragmentos. Já tô com 10 mil já. Ó, um baú aqui de dinheiro. Deixa eu ver. 9 mil de dinheiro, quase 10 mil. Mais um baúzinho aqui. Vamos ver se a gente encontra o vendedor de frutas avançado, galera. É difícil achar ele. Mas vamos tentar aqui. Ó, mais um baú de fragmento aqui. 140 fragmentos. Mais um baú aqui, gente. De diamante. Deixa eu olhar se o vendedor não tá em cima de alguma dessas montanhas aqui. Olha só, já achei ele aqui, gente. Só que tem um baú aqui também. De fragmento. Tem outro aqui também. Olha só, um monte de fragmento que eu tô pegando, cara. Aí agora deixa eu subir aqui rapidinho pra poder ver o que que ele tá vendendo aqui, galera. Deixa eu ver como que ele é, gente. É um pirata, cara. Isso, galera. Um piratinha, gente. O pirata é o vendedor de frutas avançado. Olha só. Vamos ver o que que tem de bom aqui na loja agora. Porque ele vende duas frutas, além das frutas que estão na loja, né? E agora o que ele tá tendo de melhor é a love, a borracha, escuridão, falcon, espinho, bomba, cote, giro e quilo. Não tem nada bom aqui, cara. A melhorzinha que tá tendo é a love mesmo. Sendo sincero com vocês. E agora deixa eu procurar aqui de novo a montanha que eu tenho que subir, gente. É alguma montanha por aqui, cara? E eu acho que é essa daqui, galera. Olha só, tá achando que é essa daqui mesmo. Deixa eu ver aqui, cara. Me parece ser, mas eu não tenho certeza. Vou fazer o seguinte, gente. Eu tenho quase certeza que é a montanha mais alta. Então eu vou ficar rodando assim em volta pra poder encontrar a montanha mais alta. Porque o sol já tá indo embora. Calma. O sol tá indo embora? Não, ainda falta isso aqui tudo pra ele descer, mas tá bom. Qualquer coisa a gente procura outra, né? E olha só, encontrei aqui a montanha. Eu tenho quase certeza que é essa daqui, tá vendo? Então é isso. O negócio agora é só ficar aqui esperando e torcer pra ela não desaparecer, cara. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não, 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 não acredito, cara. Galera, a ilha sumiu, ah não, mano, mentira, cara.